Testofem, pertencente ao grupo dos fenosteroles derivado das sementes do extrato trigonela foi enungra e compadronizado em 50% de fenosídeo, originário de países asiáticos. O testofem marca registrada realiza uma ação específica junto à testosterona orgânica. Grande parte da testosterona do organismo está ligada às proteínas SHBG e albumina, ficando com apenas 2 a 3% deste hormônio, como a forma biodisponível responsável pela ação hormonal. O fenosídeo presente no testofem marca registrada promove um deslocamento de testosterona ligada ao SHBG para testosterona livre aumentando seus níveis em média 98 a 99% em relação à concentração inicial. Benefícios. Elevam os níveis de testosterona em até 347%. Aumentam a massa muscular magra. Melhoram a potência e a força. Entre em nosso site, conheça e aproveite todos os benefícios. E aí E aí E aí